Eu quero apenas olhar os cantos, eu quero apenas cantar meu canto Eu só não quero cantar sozinho, eu quero coro de passarinhos Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero apenas o vento forte, levado ao vácuo do norte E no caminho que eu pescar quero dividir quando lá chegar Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero crer na paz do futuro, eu quero ter um quintal seguro Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero amor decidido à vida, sentir a força da mão amiga Meu 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 irmão de jovem, cantando alto, cantando alto, sorrindo livre, saud forsk, sorrindo livre Eu quero saudade, cantando alto, sorrindo livre, cantando alto, sorrindo livre,deal aproximando o final E me quer ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero criar umwicão deлушай急o في نارية Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Venha comigo olhar os campos, cante comigo também ao canto Eu só não quero cantar sozinho, eu quero o povo de passarinhos Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar